Eu namorava, né? Já tava namorando há seis anos, quando a gente fez. Então ele falou assim, eu não vou te impedir. Só que não dá, né? Eu não vou conseguir conviver com essa parada. Você vai ter que fazer um filme com outra pessoa. Eu não vou conseguir conviver com isso. E também, quem sou eu pra chegar? Ah, não vai fazer. Ele viu o valor, toda a negociação. Só que eu pensei, pô, se tem que ter um ator, por que não pode ser ele? E não tinham vendido essa ideia ainda, né? E era uma ideia real. E aí eu avisei o dono da Brasileirinhas. E aí ele falou assim, tudo bem. Só que eu vou montar uma cláusula aqui. Se ele não conseguir, a gente vai escolher o ator. Eu, nossa senhora, né? Vamos te chamar a roleta russa. Cara, tem que criar uma vassoura, velho. Já a pessoa escolhe o Coisa, o Kid Bengala. Porra. Não, eu fico imaginando o escritório bem clean, né? Igual a cena 1, chupeta. Aí você vai tomar, aceita um uísque. Pior que você não sabe. A cena 2, você... Não tinha isso. Não tinha nenhum roteiro? Aí eu montei o meu roteiro. Porque na minha cabeça tinha que funcionar psicologicamente alguma coisa. Eu falei pra ele, gente, eu acho muito estranho. Toca a campainha, rola. Entendeu? Então eu falei, vamos contar uma história. Deixa eu falar pelo menos 10 palavras. Alguma coisinha assim. É, já sabe. Quanto corpo de atriz pra não usar. Eu sei que as pessoas passavam, mas eu quis falar. Eu tinha minhas falas, minhas interpretações e tal. Então a gente colocou isso pra encher linguiça. É horrível. Eu achava isso horrível. E outra, me dava vontade de rir. E eu tive que assistir a vários pra falar, pô, isso não, isso sim e tal. Mudar a luz. Mas eles ficam dirigindo. Agora faz isso, agora faz aquilo. Então, o cara que filma, que filmava, ele dirigia. Então, assim, eu também tive que... Fiz essa exigência. Porra, quem participa dessa cena? Ah, vai ter o fulano. Não quero ninguém enxugando nada. Ninguém tem que enxugar nada. É o cara que dirige, ele filma. E o iluminador. Acabou. E eu não sei. Hoje eu fico pensando. Se fosse cheio, É mais oba-oba, né? O silêncio é pior. Então eu tinha um misto de vontade de rir. Porque ele falava gravando. Imagina isso aqui. Aí. É, mas você mulher podia rir. Nossa! Não podia! Quantos minutos fica dando uma? Ah, fica uns 20 minutos. Mas ele demorava. Por quê? Porque ele era muito detalhista. Então eu lembro disso assim. Tipo, eu tava gravando aqui. Aí, por exemplo, ele via esse copo. Aí ele... Calma, gente. Para aí um pouquinho. Que eu vou só mexer aqui. Pra eu pegar esse brilho desse copo. Para um pouquinho. Aí você tem que... Né? Você fica aí parado. Pra voltar é horrível. Nossa! Eu, porra, que merda. Vamos agir, né? Vamos acelerar o processo, né? Então é demorado a gravação. Mas o legal que você fez com o namorado ganhou bastante dinheiro. Não, mas peraí. E a cabeça dele? Imagina a cabeça do cara que chegou lá. Qual a cabeça? É de cima. Sim, sim. Porque tinha a cláusula lá que se ele não funcionasse ia vir outro. É. Imagina você estar lá com a tua mulher fazendo filme. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender. Eu também acho, Pedro. Porque, assim, você tem que fazer uma cena que você tem intimidade com a pessoa, mas não é a sua intimidade. Você tem que estar interpretando. Eu, se fosse gravar com a minha esposa, eu ia me ofender. Eu sou profissional. Você ia gravar com outra pessoa. Claro, é profissional, não é? Tá vendo, gente? Eu não sei se você conhece. Veio aqui, nós entrevistamos o Nego Catra. Sim. Pô, foi maravilhoso. Não, eu só fiz com o meu namorado. Só fiz com o meu namorado. Só que ele falou que a pior coisa, pra ele, é quando ele tinha que fazer um filme que repetia a mulher. Sério? É, ele falou, falou, meu, eu fiz isso três vezes na minha vida, que eu fiz duas vezes o filme, e quando eu cheguei era a mesma mulher que eu já tinha feito. E ele falou que zoava ele. Ele não... Que louco, né? Que louco, né? Que louco, né? Cada um vai zoar. Eu calculo minha mulher que tem que fazer comigo sempre. Tadinha, deu dó dela. Isso é o casamento. Porra, isso é o... Só que é o casamento pornô. O Santos Catra. O Santos Catra. Mas aí você chega lá, e aí? Saiu numa boa... Como assim? Os pais que falaram. Aconteceu. Aconteceu o filme. Não, aí aconteceu, a gente começa a gravar assim, eu gravei o primeiro em 2006, aí depois gravei o outro em 2007, aí ele ia soltando os filmes. Foi entre 2006 e 2009, aí saíram todos os filmes, os quatro, né? E aí, eu assinei o contrato e avisei minha família. Você avisou depois? Mas encheram o saco, como é que foi? Minha família? É. Ah, não é um sonho de pai e de mãe, né? É um negócio que é meio estranho, né? Mas assim, a preocupação deles era mesmo... E aí, eu assinei o contrato e avisei minha família.